Te encontrar foi tão bom Eu não tinha paz Nem prazer me sentir a muito sol Sem demais razão Pra viver, te encontrar Foi tão bom, eu não posso esquecer Nos encontro voltou, veio viver Foi tão grande a emoção Ao ouvir Sua voz me fala Mundo de amor Pois você me aceitou Do jeito que sou Te dei meu coração Não posso viver longe de você Não posso ficar sem tua luz Eu quero dizer Que amo só você Jesus Não posso viver longe de você Não posso ficar sem tua luz Eu quero dizer Que eu não sou você Jesus Te encontrar E moçou Nova direção Teu amor Fez mudar Tudo em mim Tudo em mim E o meu coração Meu coração É tão bom É tão bom Eu não posso explicar Por além Eu vou ouvir De sentir Meu amor Me ouvir Eu voo Eu sou eu Dois 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 Simplesmente eu não posso e eu sempre me vejo Simplesmente eu não posso viver no dia em dia em você Não posso ficar de boa luz Eu quero dizer que eu só sei Jesus Não posso viver longe de você Não posso ficar de boa luz Eu quero dizer que eu só sei Jesus Eu quero dizer que eu só sei Jesus Amém 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 Amém